Ou a vida poética declamando poesias, Lirinha? Foi, Lirinha? Fiquei muito feliz, inclusive, na apresentação do meu livro, Ivanildo Vila Nova, desde que a Mazã começa a se destacar na poesia, já inspirando novos seguidores, Lirinha. Tem na apresentação do meu livro. Pois a matuta... Enquanto o mar se orgulhava de sua infinita grandeza, uma matuta mostrava mesmo grave beleza. Fizando a capa da praia, era um rebolar de saia, maré baixa e maré cheia, e as outras só que o ciúme vinham roubar o perfume que ela deixava na areia. O coqueirão da paisagem soava de contorcendo, talvez prestando homenagem à cena que estava vendo a cabocla que invadia com prueza e maestria o mar e seu semblante brilhante e o céu calate orando, vendo um gigante brincando nos braços de outro gigante. Seis horas, Ave Maria, o sol que antes reinava nos montes e derretia e o jangadeiro cansado, sentindo o furo aguçado da lança da solidão, riu a noite sem beleza. Relutou, teve a certeza. Ela voltou para o sertão. Viu-se o mar adocicar-se quando partiu a donzela. É que o salgado do mar nascia do corpo dela e até a própria jangada corria cadenciada na orquestração dos seus passos. E a lua puxou-se feia, pois mesmo nascendo cheia, estava faltando um pedaço. O simples e puro sorriso rogou do mar o distanço, do jangadeiro, do juiz, do coqueirá, o balanço, da brisa, o toque sombrio, da noite, o beijo macio, do vento, a sonoridade, deixando o vento, o tempo marcado, no seu tambor ritmado, batendo a dor da saudade. Volta de pressa, morena, pra noite acalertar, uma jangada pequena perto do céu e do mar. Vem que eu te faço um poema, te dobrinho, te adema, perfume de manjar, mas se navega a jangada. Toda santa madrugada, morena, volta pra cá.